Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo, eu me lembro Fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando, eu me lembro Das coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo Mas eu rezo como antigamente Sabe, Mãe de Jesus Ave Maria, que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado Sem rezar com o meu tempo Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria Às vezes, Deus não cessa o vento forte Mas te firma os pés na rocha E às vezes nem percebemos Às vezes ele não acalma a tempestade Mas entra em nosso barco Para não permitir que o fardo seja mais pesado Mas aumentando a força de nossos braços e ombros Lá na frente, ele irá nos mostrar Que aquilo que temos vivido hoje Era necessário para fazer mais forte o amanhã Nunca haverá vitórias sem lutas Nem recompensas sem esforço Então, lá na frente Iremos ver que em todos os momentos Deus estava cuidando de nós Por isso, que sempre vencemos Sejamos grato sempre a Deus Que tenhamos uma feliz e abençoada noite de quarta-feira Está no ar O meu O seu O nosso programa Alto Santo é notícia Com esse amigo que vos fala Professor Joel E aqui na nossa mesa de som Tem o nosso amigo capitão Do outro lado de Platini Odilon E meu amigo Rodolfo E hoje Hoje é quarta-feira Três de fevereiro de 2021 Agradeço a vocês aí Pela audiência do programa Que a gente está aqui todo dia De seis e trinta às oito horas E hoje Iremos conversar com a secretária de cultura Leudênia E o seu assessor Parceiro Está certo? Quem não lembra Leudênia Que é a irmã da nossa musa Né? Rita de casa Está certo? Então já já vamos conversar com ela Quero mandar aqui um boa noite para Elvis Nebandeira Né? Meu amigo Joesse Diorne Francisca Natesse lá em São Paulo Cida Macario Joé Pestela em São Paulo Todo o povo já está curtindo a gente aí Está certo? Mas Para fazer a abertura do programa Eu quero trazer uma música Hoje romântica Daquelas que mexem com o coração Que falam o verdadeiro amor Porque aquelas músicas que mexem com o amor O pessoal esqueceram O negócio agora é Kikikito Kikikito Acabe com isso pessoal Vamos amar É muito bom amar Né não Marcelo? É bom É fantástico Viu Leudênia? É Então Se eu pudesse Com Lindomar Castilho Né? Minha amiga Lindonar está assistindo Se eu pudesse Lindomar Castilho Eu vou partir Pra ver se acaba a solidão Que me invade o coração Desde o dia em que você Não compreendeu Que o amor só se comprova Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse fazer Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar comigo só minha guitarra Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus acordes Foi os gritos reprimidos Nos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Que com amor me entreguei E o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Foi lá no fundo do baú Viu menino Tá certo? Deixa eu ver aí Daqui a pouquinho Lê o DNA Viu? Vai conversar com a gente Aguarda aí só um pouquinho Tá certo? Vamos saber como é que anda A cultura do alto santo Mas enquanto isso aí Eu quero mandar um boa noite Todo especial pra minha amiga Mirinalva Que tá curtindo a gente Zinete Macário Ana Lídia Bessa Que é a mãe do nosso poeta Abralo Bessa Joé Bisté Boa noite professor Graça Silva Rubenilto Boa noite menino Juscelino Sala Nosso vereador Meu amigo Biai Lá em São Paulo Boa noite Margaulanda Essa foi boa Não é Margarete Pode abrir o litro aí Viu minha filha Tá certo? Tá bom? Já já Quero conversar aqui Com a nossa Com a nossa amiga Fantástica Leodênia Enquanto isso O Platini Deixa eu trazer aqui Uma reflexão Tá certo? Para nossos ouvintes Porque é o seguinte Não adianta Qualquer dificuldade Que você tenha Leodênia Ela passa na vida Pode ter certeza Viu capitão? Se você um dia Estiver atrás De uma pessoa Que sema mundo Conseguir Espere que um dia Você consegue Tudo depende de você Não adianta Prece Essa doença Também vai passar Pode ter certeza Tudo passa na vida Azeite Deus manda o castigo Pra gente Pra testar a gente Tá certo? Tem uns que não aguentam Bota uma coisa No pescoço Se mata E outros Aguentam o trampo Bota aí uma reflexão Tudo na vida Passa Platini Todas as coisas Na terra Passam Os dias De dificuldades Passarão Passarão também Os dias De amargura Solidão As dores E as lágrimas Passarão As frustrações Que um dia Nos fez chorar Passarão As saudades Do ser querido Que está longe Passará Dias de tristeza Dias de felicidade São lições necessárias Que na terra Passam Deixando no espírito imortal As experiências As experiências Acumuladas Se hoje Para nós É um desses dias Repletos de amargura Paremos um instante Elevemos o pensamento Ao alto E busquemos A voz suave Da manhã amorosa Nos dizer carinhosamente Isso Também passará E guardemos a certeza Pelas próprias dificuldades Já superadas Que não há mal Que dure para sempre O planeta terra É semelhante A enorme embarcação Às vezes Parece que vai Só sobrar Diante Das turbulências De gigantescas ondas Mas isto Também passará Porque Jesus Está no leme Desta nau Segue com o olhar Sereno De quem guarda A certeza De que a agitação Faz parte Do roteiro evolutivo Da humanidade Que um dia Também passará Ele sabe A terra chegará A porto seguro Porque esta É a sua destinação Assim Façamos a nossa parte O melhor que pudermos Sem esmorecimento E confiemos em Deus Aproveitando cada segundo Cada minuto Que por certo Também passará Tudo passa Exceto Deus Deus É o suficiente Valeu meu grande amigo Platini Olha linda reflexão Vocês curtiram aí Tudo na vida passa A verdade é essa daí Está certo? Então não nos Preciso se preocupar Quando vem a tempestade Depois vem a bonança A vida é essa Capitão Vem quem por aí agora Menino? Zé Ribeiro Tive tanta confiança Essa eu vou mandar Essa eu vou mandar Meu amigo Que está contendo a gente Viu? Todos os Como é o nome? Telexpectador Que nome difícil Qual a minha língua Não diz Menino? Valeu se eu aproveitivesse Eu com essa língua Essa aí Platini Tive tanta confiança Menino Essa é a língua Essa aí Tive tanta confiança Uma separates Todos os Usar 巧 Como é Eu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Manda um beijo para todos que fazem a Secretaria de Turismo e Cultura e Juventude Não manda para mim também não menino, manda bem para mim rapaz, você é tão bonito Deixa eu ver mais Mas boa noite, deixa eu ver aqui Sol Silva Paranatê, lá no Rio de Janeiro, né? Zairan, ex-prefeito, boa noite Nailton Lima, Agostinho lá em São Paulo, Manoel Junho lá no Rio de Janeiro Ele vai lá no Rio de Janeiro, ele vai lá no Rio de Janeiro, é um fenômeno fantástico, né? É, deixa eu ver mais Helenice Pereira, boa noite Luciana Danta, boa noite fantástico Manda um alô aqui para o Açudo Novo A todos vocês do Açudo Novo O meu cordial, boa noite Ah, Platini Vamos botar alguém no ar Pega aí qualquer telefone, vamos botar no ar para saber com quem eu vou falar agora aqui Bota no ar sem avisar, tá certo? Já está chamando? Deixa eu ver quem é Oi? Está chamando Deixa eu ver quem é Se a pessoa tem, né? Não é possível Não é possível Não é possível Deixa eu chamar Deixa eu chamar Para não saber quem é Ah, ah, ah Está chamando Está chamando, né? E a pessoa não atende, não é possível Atenda o telefone E diz um alô para mim Nada? Liga o telefone Pega o telefone aí Sorteio outro aí, menino Para saber, eu tenho que falar com alguém aqui hoje Não quero nem saber Fátima Lima Boa noite, Joel Estou assistindo Dino Bonito do Norte Boa noite É... O Elton Freire Boa noite João Vito e Dino, né? Está certo? Boa noite É... A todo povo bom A gente tem o prazer de... Bota, vai lá Abaixo Opa Opa, está chamando, né? Vamos saber quem é Posso ser que atenda? Boa noite Alô Por favor, eu falo com quem? Com a Rita de Costa Aqui é da TV Macario Minha cantora Rita Você está no ar Para todo o Brasil O que eu lhe ouvi, minha querida Oi, pode vir, tudo bem? É professor Joel Seu fã número 1, querida Ah, é porque o nome que apareceu aqui foi Platinê, Joel Oi, Joel Tudo bem? Olha, você está no ar É a TV Macara Que é um programa que está todo surdo no ar De seis e meia às oito A gente liga sem avisar a pessoa Tá certo? E hoje quem vai estar aqui entrevistada É a sua mana Leutena Já está aqui com o nosso amigo Marcelo Tá certo? Manda aí um boa noite para os seus fãs, menina Gente, boa noite Estou surpresa A Leutena tinha me falado na entrevista Mas ela não falou o horário Aí eu não sabia Agora estou no ar Agora, né? Então, eu quero dar um beijo para todo mundo Desejar, assim, muita sorte para toda a gestão Eu acho que é o momento de todo mundo se unir Pelo povo de Aldo Santo Que já sofreu muito Então, na hora de todo mundo se unir E torcer para que a Joane faça uma boa gestão Eu torço muito que minha irmã também faça um grande trabalho Já que ela é muito competente Bem melhor que eu Que ela é muito mais por dentro dessas coisas Eu sei que o seu nome está de casa e tal Mas ela é mais por dentro das coisas Da burocracia Ela entende bem mais que eu Então, a gente só tem que torcer bastante Para que tudo dê certo E a cultura está em boas mãos E parabéns, Joel Pelo trabalho também Olha Pelo seu trabalho aí na locução Um beijão para você Foi uma satisfação falar com você, viu, querida? Beijão, Joel Tudo de bom Tchau Tá vendo aí? Olha a nossa musa, menina Rita de casa Você foi longe agora, viu, Platini Foi longe Faça outra ligação Faça outra aí Faça essa outra aí Depois faça outra Depois tem que conversar com o Leo Vou pegar mais gente Tá certo? Já está chamando? Já está chamando? Vamos saber se a pessoa atende, né? Vamos saber se a pessoa atende Vamos torcer Olha Não é possível Me dê essa chance Para falar com você, querida Ou querida Sei lá Não está atendendo, né? Não atendeu Então Pegue outra pessoa Pegue outra pessoa aí, menino Deixa eu conversar com o Leo Eita Tá certo? Tá baixo Opa Agora está chamando Alô 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 Eu falo com quem? Alô Manoel Cândido Júnior Manoel Júnior Do Rio de Janeiro Você está hoje na TV Marcado para o Mundo, meu filho Você está bem, criança? Graças a Deus está bem Graças a Deus Como é que está aí o Rio de Janeiro, menino? Está um calor infernal Manda aí um alô Para o povo do Alto Santo Que está ali ouvindo nesse momento, menino Um alô Para a TV Marcada E todos os ouvintes Principalmente Joel O programa Cada vez mais Opa Nas redes sociais E no mundo todo Tá certo Olha Nós estamos aqui no seu Você vem quando está no Alto Santo Vem quando, menino Joel É o seguinte Dessa pandemia Que está acontecendo Nós aqui estamos fazendo Aqui um levantamento Aqui Que a gente vai Fazer um exame Aqui na Na Luzguinha Na perna dela Era para eu ter Eu ter ido agora Esse mês Mas infelizmente Infelizmente Não dá para ir Esse ano A não ser Lá para Dezembro Por aí É melhor Porque nós vamos lá Na sua casa Saborear aquele porco Já teve uma carta Todinha Viu Com certeza Meu amigo Com certeza Valeu Boa noite galera Boa noite galera Francisco A gente fica A presença de São Paulo Lindíssima Valeu Valeu Enquanto a gente está aqui Todo mundo Certo Você ouviu falar em lições de amor Pois olha só Uma senhora Com 90 Todas as coisas na terra passam Os dias de fim Na lavoura dessa vida Desde cedo Eu pelejei Recordo cada semente Que na terra Eu seputei E tive que aprender Que eu só podia colher Da árvore Que eu plantei Aprendi Que muito cedo Cabra Já é testado Pois sempre Tem dois caminhos Frente a frente Lado a lado E a gente tem que escolher A estrada a percorrer E o caminho a ser trilhado Não sou culto Nem letrado Vermelho Falo vermelho Caminho de pé no chão E nunca achei isso feio Feio é quem não aprendeu É cuidar do que é seu Para cobiçar O alheio Eu já vi muita família Eu já vi muita família Passando por precisão Cinco, sete Até dez filhos Numa seca No sertão No meio da desigualdade Vencendo a dificuldade E nenhum virar ladrão Todo dia eu peço a Deus Saúde para trabalhar Que me dê sabedoria E coragem para lutar E que eu perceba sim Que só vem até a mim Aquilo que eu for buscar Que eu não sinta A inveja da riqueza De ninguém E se um dia eu enricar Que eu não esqueça também Que granfino Ou da ralé A gente é o que é E não aquilo que tem Aquilo que tem valor Dinheiro não vai comprar Sentimentos Atitudes Histórias para se contar Todo o resto é passageiro E no dia derradeiro Ninguém consegue levar Será mesmo que compensa Meu povo Será mesmo que compensa Ter barco Moto Carrão Ter conforto E segurança Morando numa mansão Mas quando olhar Para o espelho Dá de cara com ladrão E olhando para o espelho Refletindo a consciência É que a gente descobre Sem precisar de ciência Com toda simplicidade Que caráter e honestidade Vem de dentro da essência E é justo essa essência Que mostra nossa beleza Seja o cabra rico Ou pobre Plebeu Ou da realeza Ter na conta Honestidade É nossa maior riqueza Valeu menino Obrigado meu amigo Braulio Bessa Pensou que a gente Que é muito bem Que representa O nosso alto Boa noite Ex-Pedito Júnior Ercília Carneiro Boa noite Fantástico Rita de Castro Está assistindo a gente Estamos aqui agora Vamos conversar Com a nossa secretária De cultura Leudênia E com o nosso Assessor parceiro Começar aqui logo Com o Leudênia Leudênia Boa noite Dei de já Le agradecer Pelo convite Você ter Assido o nosso convite A gente fica muito feliz Está certo Boa noite Boa noite Professor Joel Boa noite a todos os ouvintes Eu que agradeço O convite Viu professor É uma honra estar aqui Participando desse programa TV Macario Um abraço Para Platini Também Meu querido E a todos os ouvintes Meus conterrâneos É um prazer Estar aqui Está feliz Ter voltado Para a sua terra natal Muito professor Graças Agradeço primeiro A Deus E também Ao nosso prefeito Pelo convite Quando eu recebi O convite Fiquei muito feliz E claro Que eu não iria Negar um pedido Desse Até porque Estar de volta Para a nossa terra Não tem preço Porque assim A gente vai Para outros municípios Assim como Servidora pública Eu estava Em Viçosa Como assistente social A gente gosta De exercer Em qualquer lugar Quando a gente Faz um bom trabalho Mas assim Como está Na nossa terra Não tem igual Que a gente A gente sabe Que a gente Vai plantar Aquela semente Vai germinar Ali É algo Que a gente Vai deixar Frutos Para a nossa terra Então Não tem preço É muito bom Fiquei muito feliz E assim A população Os conterrâneos Me receberam Super bem Eu ia na rua Fiquei feliz Por você voltar Então assim Isso é muito gratificante Muito bom Você é secretária De cultura Quantos componentes Tem hoje Na sua secretaria Olha Nós temos Uma equipe Maravilhosa Assim Quando eu recebi O convite Conversando Com o nosso Secretário De gabinete O Cristiano Primeiramente Ele teve a conversa Comigo Antes do nosso prefeito E aí Eu pensei Em montar Uma equipe Que eu já conhecia O trabalho De alguns Como o nosso Querido Vassélio Aí ele já A gente já tinha Um trabalho Na assistência social Muitos anos Passados Aqui No nosso município E ele na cultura Então eu o vi Assim Com o trabalho De organizar Os eventos Então eu fiz O convite Ele aceitou E a gente Foi montando A nossa equipe Nós temos Também os meninos Que já são servidores Públicos Do município Na cultura O Ítalo O Alexandre O Darlison E tem a equipe Que já fazia parte Da biblioteca Então elas permaneceram Também Que é a Kátia E aí a gente Vai montando Vai chegando Ver o Hélito Um beijo O Hélito Que vai estar aqui Também Então nós estamos Compondo E ver a Madalena Que é uma poetisa Também Depois a gente vai Estar apresentando Nós temos muitos talentos Madalena está lá com vocês? Está Maravilhosa Dois anos que trabalha Com mim na rede educadora Dois anos Pronto Toda quarta-feira Ela mandou uma poesia Dois anos Mandou um abraço Para ela É assim É uma poetisa Eu quero mandar um beijo Para minha irmã Querido Um beijo Viu? Tchau Rita Ô Leodênia Explica aí Vê se eu entendo melhor O que é Ser secretária de cultura Professor É um desafio Assim Porque a gente Planeja Executa Políticas públicas Culturais Hoje a cultura Ela é um pouco Diferente de antes As pessoas Não é só eventos Não é só festa Hoje nós temos Desde 2012 A secretaria de cultura Ela passou a ser Digamos Políticas públicas E antes Ela começaram A organizar Um sistema Muito parecido Com o sistema Único de saúde Então existe Leis Determinadas Para isso Um conselho Municipal De políticas Culturais Que antes Não tinha Então assim É algo muito novo Mas assim Para mim Que já venho Trabalhando nessa área Técnica Na assistência social Não é algo Difícil de lidar Com o conselho Já vim desenvolvendo Com o conselho Então assim A cultura Hoje Ela é uma política Pública E a gente tem que Executar Ter o conselho Atuante Um sistema Municipal De cultura Um plano Municipal Que a gente tem Que executar Para a gente Tentar conseguir Fundo e recurso Para o município Então desafio Constante Porque nós estamos Em construção Desde 2012 Vem recurso Para a cultura? Não, nós estamos Assim Estamos organizando O plano municipal É um sistema Municipal de cultura Para deixar Organizado Porque está Na Existe uma lei Federal Que ele está Para ser aprovado Para vir recurso Fundo a fundo Porém o município Ele tem que estar Organizado Com o conselho Atuante Com o sistema Já pronto Para quando Essa lei For aprovada O município Ter recurso Fundo a fundo Ou seja Vim direto Para o município Para a secretaria Para a gente Executar os programas E projetos Destinados Mas para isso É necessário Uma organização Assim Existe uma lei Desde 2000 As leis Desde 2018 Mas que precisam Serem executadas Como o conselho Municipal Que a gente Está reestruturando Inclusive Tem bastante Pessoas Que Na sociedade Civil Que vão estar Presentes Assim como O instituto Beleza interior Do Braulobessa Vai estar No conselho E entre outras Pessoas Que vivem Da arte Então a gente Achou importante Convidar essas pessoas Para participar Para poder Elaborar A política Junto com a gente Porque quem vive Quem está lá na ponta É que sabe A maior necessidade Vou dar aqui Uma boa noite Para a minha amiga Diretora da Marcena Boa noite Para o professor Boa noite Rita de casa Beijo Leudi Meu vereador Tarsila Que o abraço Meu Dênio Quais As primeiras Ações Da sua secretária E por que você Está aqui No Alcântico Bom Nós primeiros Nós conhecemos Os espaços Que a gente tem Como a biblioteca A sede Da banda de música Onde vai A gente já teve A contratação Do maestro Segunda-feira Já está aqui Então a primeira ação Foi isso Conhecer nossos espaços Depois as votações E aí a gente Começou O planejamento Sentar Ver as estratégias Para o município Começar a estruturar O conselho E assim É toda uma correria Porque a gente Não para Muitas coisas Para se organizar Enquanto secretaria Mas a gente Está dando certo E aí a gente Tem muitos projetos Muitas coisas boas Para estar executando Infelizmente Estamos passando Por um momento Muito difícil Essa pandemia Que a gente Trabalha com muitos eventos A cultura também Não é só evento Mas é uma das prioridades E a gente Não vai deixar De acontecer De certa forma Mas é um público maior Que a gente não pode Infelizmente Mas a gente Tenta se adaptar A gente faz Um plano A E plano B Porque nós Temos um calendário Que a gente Calendário cultural Que a gente Já se organiza Durante o ano O Parcelio vai já Passar Então a gente Tenta se adaptar Do que Que dá Certo Boa noite Vereador Plácido Gente boa Manoel Júnior Despegou de surpresa Viu Platini É aqui É assim O negócio Viu Deixa eu Ouvir aqui A voz desse menino Que está aqui Do meu lado Que eu já conheci De várias décadas Viu Deu Dênia Deixa eu ver Aqui a voz desse menino Tá certo Volta aí Vamos lá Meu amigo Parcelio Rapaz Que prazer Você na nossa A terra do Alçandor Tudo bom Parcelio Boa noite Joel Boa noite Leudênia Boa noite ouvintes Da TV Macario A satisfação Joel É minha Estar aqui retornando O município de Alto Santo Que eu tenho como a minha segunda casa É verdade E assim Não é um carinho É um amor Que eu criei Por essa terra Então a satisfação É muito grande De estar aqui Na companhia De Leudênia Como secretária De turismo Cultura E juventude Que é a nomenclatura Da nossa secretaria Da nossa pasta E dizer Que não tem bordão Melhor Do que Alto Santo Está em boas mãos De fato Está em boas mãos Graças a Deus Quatro anos sofrendo Acredito muito No potencial De Leudênia Como ela falou Anteriormente Que nós trabalhamos No passado Juntos Em parceria E sei da competência Que ela tem Tá certo Meu amigo Chita Boa noite Parcelio Eu lhe conheço Da gestão De Adelma Quinto Como naquela era Você fazia um ribulis Tão grande As quadrinhas As fechas juninas As micareta E agora Que nada Pode fazer isso Como é que você pode Você é um pimento E agora Como é que você está Com a gente Fazer isso Como é que pode Pois é Professor Joel Desenvolver Cultura Requer um planejamento E nós estamos Vivendo assim Num momento Atípico Devido a pandemia E esse primeiro momento Como o Leudênia Falou Nós estamos Em fase De planejamento E planejamento Esse Que nós temos O A e o B Porque nós não temos Nós não sabemos Como virão os dias Então assim Nós estamos Planejando Estamos com muita Força de vontade De querer Que o nosso trabalho Venha a dar certo Então assim Nós já planejamos O calendário cultural Me diga uma coisa Você pode dizer Aqui para O nosso povo Que está curtindo a gente Já Algum desses Eu sei Eu sei que vocês estão Estão planejando Que não pode executar Não é verdade Mas já pode dizer Alguma coisa Que vocês estão Executando aí Sim Com certeza Nessa pandemia Manda brava Isso Diga aí Nós começamos O nosso planejamento O calendário cultural O primeiro semestre Até julho Então nós temos Já uma programação Prevista Para o dia da mulher Que nós iremos Trabalhar De uma forma De intersetorialidade Com algumas secretarias Com parceria A secretaria de assistência Oito de março Já dá para fazer qualquer coisa Isso Com certeza Então esse é um trabalho Que está em andamento Certo Então nós estamos planejando Nós iremos sentar Com a secretaria De assistência A secretaria da mulher Educação Saúde Então nós estamos Já desenvolvendo Já algumas ideias Para que a gente possa Deixar esse momento Vitrine No município de Alto Santo Para que a gente possa Digamos Valorizar essas mulheres Que além do seu tempo Que nós sabemos Que Alto Santo Tem uma Umas Digamos que Mulheres Que fizeram Histórias Na nossa Digamos Aqui na nossa cidade Me diga uma coisa E sobre essas Festas Juninas Essas festas Que o pessoal De bom De festa Isso aí Vocês também já estão planejando Bom Joel Antes das festas Juninas Nós iremos fazer Ainda muita coisa Né Leudênia Nós temos muita Programação ainda Ser desenvolvida Né Mas A festa Juninas Está assim Um pouco Comprometido Né Por conta Da Da pandemia Mas nós Iremos Desenvolver Um trabalho Né Trabalho esse Que nós iremos Escutar Todos os grupos Juninos Né Para que a gente possa Trocar ideias E ver qual o melhor Sistema que a gente Possa abordar Né Onde é que ele mora Onde é que ele mora Onde é que ele mora Onde é Adair Boa noite Zé Nido Boa noite Joel Boa noite Boa noite Ana Lúcia Boa noite Plácido Grande Parcelho Rolim Vamos Abalar A Beira Reina Se Deus quiser Plácido E conte com o nosso apoio Certo Me diga uma coisa Quando você Puxou esse assunto Aí das mulheres Eu achei bonito Esse apartamento Da mulher Que realmente Eu acho As mulheres Não são todas Valorizadas Nunca ninguém Fiz esse movimento Né Nunca fizeram Justamente nós pensamos Né Justamente nós pensamos Em fazer essa homenagem Joel Porque assim A gente tem que valorizar Nosso povo Nossa cultura Né Assim E um dos objetivos Maiores Dessa gestão É isso Né Valorizar o patrimônio Tanto material Como imaterial Principalmente Isso Para que as pessoas Conheçam a história As mulheres Que marcaram a vida Do nosso Nosso alto santo Né Tem tantas Tem tantas Dona Rosa Que foi parteira Dona Maria Bezerra Dona Fran Então tantas mulheres Então nós pensamos Nessa A gente vai A nossa gestão Vai ser marcada Dessa forma Resgate Minha mãe Sua mãe Né Muitas Então são as nossas mulheres Sua mãe Minha mãe Minha mãe Poetiza Então são muitas mulheres Nós fizemos uma relação Que não cabe no papel Mas a gente vai dar uma Fazer uma forma De fazer Essa homenagem Todas essas mulheres Pensando na equipe E assim vai ser uma coisa Muito bonita E a gente até Colocou em pauta Uma coisa que Eu acho que vai entrar Na história O nosso prefeito Se você for observar Nós temos À frente da secretaria Muitas mulheres Você observou isso? Verdade Acho que Entrou na história O nosso município Que nunca se teve Um gestor Que colocou tantas mulheres À frente Todas do alto santo Todas filhas de alto santo Então assim Isso é uma alegria Para a gente E ele vai entrar Na história Como gestor Que acreditou Nas mulheres A força da mulher E nós estaremos aí Nossa Quanta responsabilidade Mas a gente Com certeza Todos os secretários Nós estamos trabalhando Segunda, domingo Noite, dia Não tem hora Assim Quando chamam Todo mundo assim É muita dedicação Eles estão trabalhando Com a união Total Total Já aconteceu no alto santo Demais E assim que secretário Não olhar para o secretário Olhar só para ver Não Porque eu acho Isso é um equilíbrio Jamais A gente diz assim Nós somos a única gestão Pelo nosso município Jamais essa questão De vaidade Da minha secretaria Sobre essa imagem Não Nós somos Uma gestão Que veio fazer a diferença Para o nosso município Só o fato De Joani Dar oportunidade Aos filhos da terra Estar à frente De uma pasta De uma secretaria Então isso Já nos deixa Na responsabilidade De fazer algo diferente Então a gente está No grupo Do WhatsApp Um domingo Quando alguém fala Para esses Aí todo mundo já entra E não tem hora não Porque a gente Quando faz Realmente aquela coisa Assim com a vontade É diferente Aqui tem uma mulher Que está mandando Boa noite Certo Nossa secretária De saúde Doutora Rita Ela diz o seguinte Se deu permitir Teremos muitas comemorações Em nosso município Se Deus quiser No momento Precisamos ser prudentes E evitar Não com certeza As aglomerações Breve Celebraremos Em grande estilo Sim Com certeza Doutora Rita Eu sou sua fã Você É um profissional Assim De mão cheia Não Nem se preocupe Que é uma das coisas Que a gente Vai estar Realmente preocupado É tanto Que a gente está Com um projeto De prevenção Vamos usar A linguagem artística De todos os meios Contações de história Usando Ao público infantil Que a gente vai estar Desenvolvendo Doutora Rita Para as escolas Com as crianças A questão de prevenção A uso da máscara Todas essas Essas ações Para a gente poder Estar apoiando Também na questão Dessa pandemia Essa homenagem Às mulheres Vai ser ao público A gente vai colocar Em toda a cidade Não vai ter Aglomerações De jeito Mandeira A gente vai ter Toda esse cuidado A gente pensou Nessa exposição Mesmo Na própria cidade Expor na cidade Mesmo Nas praças Como a gente faz Na época do Natal A gente vai expor As homenagens Às mulheres Nas praças Para que não tenha As pessoas vão estar Andando na cidade E vai ver As homenagens Daqui a pouco Nós temos aqui Uma entrevista Com a doutora Rita Que ela vai explicar Porque várias coisas Vai ter que ser fechadas No alto santo É isso Bratini Vamos já mostrar O que vai ser fechado Tá certo Deixa eu continuar aqui Com o meu amigo Parcelio Parcelio Vamos lá Fale mais um pouquinho Da cultura aí Você não falou nada A ele Você é danado Com isso Vamos lá Assim Joel Só potencializando aqui O nosso planejamento Nós temos uma programação Que é para abrir O dia do livro infantil Tendo em vista Tendo em vista a importância Que é a questão Do incentivo à leitura E a gente está À frente da biblioteca pública E nós iremos trabalhar Com um grupo de alunos Do Caso Usa Bezerra Então nós iremos Desenvolver esse trabalho Juntamente com essa nova aquisição Que nós tivemos Que foi a Madalena A poetisa Que faz o programa Juntamente com você Ela é fantástica É mais um projeto Que está em andamento Que a gente Futuramente nós iremos Trabalhar também Nas escolas E nós queremos Dinamizar o espaço Da biblioteca Da vida Nós sabemos Com o acesso À tecnologia A biblioteca pública Geralmente é um pouco esquecida Mas nós queremos Fazer esse trabalho Dinamizador Para que a gente possa Atrair o público E mostrar a importância Que a biblioteca tem Para o nosso município Muito bem Vou mandar aqui Um boa noite Para a Cátia Malena Que está assistindo a gente Cícera Crispim Também boa noite Verônica de Olho Todos vocês E o nosso abraço Está certo Marcelo E nessa parte de cultura Que eu não vi Que vocês falaram ainda Do nosso poeta Braulio Onde é que está ele Pelo meio aí Ele está pelo meio aí E nosso amigo Nicodeno Napoli Ele gosta desse movimento também Está água no meio por aí Sim Nós tivemos Uma visita Não é Leodênia No Instituto Beleza Interior Muito bonito Muito bonito Assim Foi o que eu falei Para Braulio Braulio Hoje eu entendo Por que você tem Tão sucesso Porque o resultado Era esse Era você abraçar Tanta criança Oportunizar as crianças Do seu município Então Esse É o resultado Deus sabe usar As pessoas certas Então assim Nós tivemos Essa grande oportunidade De estar Eu e Leodênia Em nome da secretaria Levando o nosso apoio E dizendo Que nós estamos À disposição Para contribuir Com o projeto E sei que Braulio Será um grande parceiro Das atividades culturais Do nosso município Eu gosto de falar Estou falando demais Não é Chonel? E assim Também a gente tem Uma ação Futuramente De deixar um espaço Tanto que o Braulio Bess Para a Rita de Castro Para que as pessoas Conheçam o trabalho dele Como valorização Do nosso patrimônio E material Que eles são Grandes representantes A nível nacional Então também está No nosso plano de ação A gente tem um espaço Provavelmente na biblioteca Mas nós temos Uma ação maravilhosa Que o parceiro vai dizer Que vai deixar Assim Nossa marca Na gestão Tanto do Joani Como da nossa secretaria De turismo Cultura e juventude O parceiro vai já falar Mas você esqueceu Do outro poeta Que ele já deu Uma biblioteca Em pês Para o município Que foi nosso amigo Varesto Já conhece? Ele vai fazer parte Do parceiro Ah, vai ser parte Do conselho Porque ele doou Já um livro Para a educação É para levar Para lá Não era não Para a cultura Vamos lá Porque assim Antigamente A biblioteca Fazia parte Da secretaria De educação E com essa nova Estruturação Da cultura Ela passou A ser Da pasta Da cultura O MIM Que vem Trabalhando Em cima De alguns programas De alguns projetos Para poder Fomentar Essa leitura O trabalho Da leitura E tem todo Esse processo De reorganização Por isso Que hoje A biblioteca Hoje faz parte Da pasta Da secretaria Da cultura E dando continuidade Aqui Professor Joel A gente passa Nas ruas Da cidade O pessoal Fica cobrando O projeto Do ritmo Da dança Então Eu quero Só assim Tranquilizar as pessoas Que nós iremos Continuar Com esse trabalho Porque assim A gente entende Que é um trabalho Importante Para tirar as pessoas Da ociosidade Para a questão Da condição física Então nós estamos Em planejamento Infelizmente Mais uma vez A gente se pega Com a questão Da pandemia Mas a gente está vendo Da melhor forma A gente também Vai entrar em parceria Com a secretaria De saúde Para que ela possa Validar Esse trabalho Se é possível Fazer Logo agora Ou a gente possa Esperar mais um pouquinho Por conta Dos protocolos Que tem que ser Atendidos E assim Tem uma previsão Da gente receber Um material Uns instrumentos Da banda de música E Leudênia Está Fervorosamente Cuidando Nessa 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 pasta Para que venha Com bastante antecedência E Leudênia Todo dia Vem cobrando A contratação Do maestro E que já foi Selado Nessa contratação Que a gente também É oportunidade De a gente divulgar Aquelas crianças Que estavam Na banda de música Que a gente vai Procurar Para que a gente Possa fazer A reorganização A reestruturação Da banda de música Que logo em breve Nós estaremos Voltando com as nossas Atividades Deixa eu ver aqui Deixa eu terminar aqui O que ela queria falar Sobre ainda A cultura De que? Do que? Desse negócio Dessa banda aí Ah, da banda de música Não, segunda-feira O maestro Vai estar aqui No município Ele Nós vamos Sentar A questão Dos instrumentos De algumas Questões Logísticas Para depois A gente vai estar Vendo a forma De trabalhar Com essas crianças Principalmente assim Volta da pandemia A gente vai rever Com cuidado Como é que vai ser Bem limitado Poucas Crianças Adolescentes De início Mas a gente vai Se organizar Dentro do que Também Como o pastor Ele falou A doutora Rita de Cássia Vai estar passando Um decreto Como é que vai ser O nosso município Diante dessa situação Mas a gente vai se adequar A todo A todos Os decretos Que estiverem Referentes Ao nosso município Ao estado Carnaval Realmente não tem Então a gente já Colocou uma ação Interna Um diagnóstico Que a gente vai estar Fazendo interno A gente não vai parar Enquanto serviço Mas a gente também Não pode abusar Por conta que Nós estamos Passando um momento Crítico De saúde pública Então a gente Está A gente Como eu falei Nós temos dois planos A gente organiza De uma forma Mas aí Pela situação A gente muda Mas assim Segunda-feira O mais vai estar aqui E futuramente A gente vai estar Convocando De forma limitada As crianças Para estarem participando E a gente vai planejar E a gente vai planejar Esse momento Está certo Marcelo Meu amigo Ainda tem algo Acrescentar? Tenho sim Vamos lá São muitas ações Que nós estamos Em desenvolvimento Nós temos O projeto Educação patrimonial Que nós estamos Planejando O projeto Arte e prevenção Voltado Pela questão Do covid Esse momento Que nós estamos Vivenciando Momento Esse difícil E uma bandeira Forte Que nós iremos Levantar E abraçar Essa causa Que é O mapeamento Cultural Como é esse Mapeamento Cultural Do município De Alto Santo É a gente Ouvir As pessoas É a gente Diagnosticar Aquelas figuras Populares Aqueles ambientes Que são esquecidos Na memória Do povo E que a gente Tende que Tem a sua importância Então assim Nós iremos Desenvolver Esse trabalho De mapear Os lugares O patrimônio Material Imaterial Para que a gente Possa futuramente Quem sabe Fazer um livro Didático Do município Para as escolas Isso aí é interessante É de grande importância E outra coisa Que nós iremos Também Abraçar Essa causa Que é a criação Do espaço Memória Ou seja A casa da memória De Alto Santo Nós queremos Deixar essa marca Da primeira administração De Joiny Essa casa da memória Mas isso aí Fica na história Do Alto Santo Vem menino Onde as pessoas Possam doar Doar objetos Objetos Que tem uma certa Significância Para a sua vida Para o município E nós queremos Que a gente Possa desenvolver Esse espaço Memória Para que a gente Possa Perpetuar A história Para outras gerações Tá certo Pratini Deixa eu fazer Essa ligação aqui Para a gente Completar Essa entrevista Passa aí Tá certo Pega aqui Pratini Vamos lá Não tenha medo não Não tenha medo não É assim mesmo Para o povo Vem Nós somos popular Liga aí Vê se ele fala Com essa pessoa Aí Tá certo Tá baixo Tá baixo Alô 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 Evaristo Meu poeta Aqui é da TV Macário Você está no ar Para tudo O Brasil É seu amigo Professor Joel Tá certo Tudo bem com o amigo? Tudo bem com o amigo? É porque a ligação Tá horrível Eu tô em Fortaleza Bom É o seguinte Nós estamos hoje aqui No programa da TV Macário Com a nossa secretária De Cultura Leudênia E a gente também Queria ouvir sua voz Só para você Dar um boa noite Já que você vai fazer Parte da cultura Do Alto Santo Viu menino? Beleza professor Boa noite para todos E todos ficam com Deus Amanhã se Deus quiser Estarei por aí de volta Estou resolvendo Com as coisas em Fortaleza Mas amanhã Eu penso em estar aí de volta Você vai fazer parte Do conselho Né? Aqui da cultura Do Alto Santo É isso? É sim Eu fui convidado Pela Leudênia Para fazer parte Do conselho De cultura Ela tá aqui do meu lado Viu lhe ouvindo Viu? Pois tá bom É um prazer Viu? Pois valeu menino Foi um prazer É um prazer Prazer não é só ligar Viu? Valeu Seu as ordens Valeu Abraço Peraí parceiro Mais um da cultura Do Alto Santo Para completar Pega aí Para ir completar Viu Leudênia Ele faz parte Do conselho É isso? É Nós estamos reestruturando O Conselho Municipal De políticas culturais E ele representa a literatura Né? Entre outras pessoas Importantes Para o nosso município Né? Representando Os seus segmentos Quem mais? Nós temos na música Eu convidei o Zé do Foley Zé do Foley Pó Representante Porque já a gente precisa ouvir Essas pessoas Que vivem da arte Né? E o Conselho Municipal Ele é muito importante É a comunidade Participando Da construção Da cultura Né? Às vezes a gente fala Reclama Mas as pessoas Têm que entender Que o Conselho Além do gestor Municipal O secretário O Conselho Ele vai estar Elaborando também As políticas públicas Junto com a gente E a gente vai executar O órgão A Secretaria de Cultura Executa E o Conselho Ele pode estar Deliberando Construindo Então eles vão estar Nós vamos Melhorar um pouco O nosso plano municipal De cultura Então eles vão estar Dando as sugestões Como é que gostaria Que no setor Da cultura Da música O que que eles gostariam O que que nós queremos Para a música Né? Então também Na literatura Na dança No teatro Então a gente colocou Nós temos o Babá Também representando Né? Ele faz Um artesanato Que ele Há muitos anos Vive disso Né? O Babá O Carlinho Também Nós temos Convidamos Bastante pessoas Que vivem da arte Que há muitos anos Né? Filhos da terra Então a gente precisa Ouvir essas pessoas Né? E aí a Gisele Também Ela já fazia Parte do Conselho Também Representando A sociedade Civil A gente precisa Estar convocando Todo mundo Que já fazia parte Né? Como na literatura Né? Grande nome Também Então tem muitos Representantes Do Conselho Que a gente Tem que estar Colocando Para participar Não só Aquelas pessoas Que chegam E vão assinar Um ato Não Nós queremos Nós queremos ouvir Ter voz e vez Dessas pessoas A participação Dessas pessoas Representantes De cada setor Né? Então nós vamos Estar reestruturando Em breve A gente vai estar Convocando Provavelmente Pela internet As reuniões Né? Porque a gente Não pode fazer Nada presencial Mas assim São nomes Que eu acho Que eu não esqueci De outras pessoas Né? Lembrei Para a Célia Quem mais Acho que são esses A equipe da cultura Que já vai fazer parte Do Do conselho Então são esses nomes Né? Representantes De cada setor Boa noite aqui Meu amigo Célio Carneiro Danilo Bessa Rosa Rabelo Clécia Tavala Em Fortaleza Meu amigo Joécio O das Amagalhães Aparecido a senhor A todos vocês Boa noite Só o senhor No Rio de Janeiro Muito obrigado Pela audiência Leobênia Fiquei satisfeito Mas eu deixo O microfone Passou desse pedido Ou algo mais Que você queira acrescentar Eu quero falar Da questão Da gente levar Também A cultura Para as localidades Né? Ah, muito bom É, porque assim A gente vai fazer Nós já planejamos Várias vezes Um mapeamento Né? A gente já mudou Por conta da pandemia Já estava previsto Agora para Fevereiro Já estava tudo Certinho Para a gente convocar Os líderes Das comunidades Para a gente ir a campo Mas infelizmente Por conta da pandemia Nós tivemos que cancelar De imediato Por conta do índice Né? De De covid No município Em toda a região Aí a gente mudou Essa estratégia Mas assim Está no nosso plano Com certeza A gente precisa Chegar nas localidades Porque a gente tem Muitas manifestações culturais Que a gente precisa Resgatar Conhecer Tantos lugares Material Material Nosso patrimônio Com certeza As localidades Fazem parte Também Da nossa cultura Sem dúvida Cada localidade Você não Você não viu Marita Aí às vezes Essa pandemia Como imateriais Como imateriais Que a gente Também vai estar Fazendo esse resgate Né? Parceiro Então a gente vai Infelizmente Não vai poder estar Na nossa localidade Mas vamos fazer Um trabalho interno Fazendo esse Mapeamento Do que nós temos Enquanto cultura Né? Mas a gente vai estar De qualquer forma Executando Dentro das possíveis Ações Referente à pandemia Obrigado Não, eu que agradeço Foi ótimo Nós a gente se sente Bem tranquilo Aqui com vocês Já é Ficando do meu lado Tem tudo A gente está voltando Na verdade é Muito bom Eu quero dizer o seguinte A gente deixa aqui À disposição Qualquer coisa de vocês Pode mandar Que a gente divulga aqui Ninguém cobra nada Não, é tudo gratuitamente Aqui Valeu, Rodina Obrigado Obrigada a todos Parcelho Meu amigo Deixo o microfone Passo o despedido Afinal Algo mais Que eu me queira acrescentar Mais uma vez Agradecer o espaço A oportunidade E dizer Que nós estamos aqui De pé e ordem Para fazer Um trabalho Nunca visto em Alto Santo Porque a equipe Está com vontade De fazer A cultura E sem sombra De dúvida Eu já percebi Que ele tem Essa energia Ele tem a energia E nós temos A competência E nós vamos fazer Do nosso trabalho Um bom desenvolvimento Para a cultura Do Alto Santo Platini Você vai trazer aí Mateus Movos Que é a loja Que vende Mais barato No Alto Santo E vende uns colchões Platini Que Lá na Mateus Movos Tem uns colchões O seguinte Se a mulher Ou o homem Tiver frio No almoço Deitar num Dá aquele Fogo fantástico Viu É Tá certo Depois Funeral na frente Damião Que tem um plano Mais barato A pessoa tem que fazer Plano de funerário Tá certo E meu amigo Suelho Aquele espeto Engostoso Tem propaganda Tá certo Menino A Gazin Buscou inspiração No country Americano E traduziu Toda essa tradição Em um colchão Que faz seus sonhos Dançarem Esse é o colchão Country King Que mantém A harmonia Do aconchego E qualidade No ritmo Do sono ideal O produto Possui Revestimento Superior Em malha Este modelo Conta ainda Com tecido Antiderrapante Com detalhes Emborrachados Evitando que o colchão Deslize Sobre a base Propiciando maior Segurança Para o seu descanso O revestimento Lateral É feito em suede Refletindo em maior Durabilidade E um toque Extremamente macio Para coroar Todas as qualidades Deste produto O molejo Fica a cargo Das molas Ensacadas Soft Pillow Individualizando Os movimentos Colchão Country King O palco Ideal Para um show De descanso Gazin Colchões Feito por Gente Feliz O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas Pessoas com diferentes características Porém Há algo que nos une mesmo em meio às diferenças O amor O amor que surge quando vemos nascer uma parte da gente Mesmo em meio a bilhões de pessoas Ninguém será capaz de amar o seu filho mais do que você Pela lei da vida Você verá ele crescer Se casar E ter filhos Contudo Não há como prever o dia em que esse ciclo Irá se encerrar aqui na Terra Quando esse dia chegar Saiba que há como deixar uma garantia Que seus filhos E todas as pessoas A qual você nutriu amor e respeito Irão ser amparadas Como estrutura que ajudará a diminuir o impacto A dor e dificuldade que esse momento trará É para isso que existe assistência familiar Frei Damião Para dar um par e assistência nos momentos que mais precisamos Nesses momentos difíceis Saiba que poderá contar com a gente mais do que nunca Fale conosco e conheça melhor os nossos planos Assistência familiar Frei Damião Sua família em boas mãos Alô você internauta de Alto Santo De toda a região Venha conferir o melhor espetinho da cidade de Alto Santo É o espetinho do Suério Fica localizado no bairro Dom Pompeu De Alto Santo Atrás do estádio Coriseu Funcionando de terça a sábado A partir das dezoito horas O melhor espetinho de Alto Santo É o espetinho do Suério Aqui da nossa querida terra do Menino Deus Valeu Platini Falta dez minutos para as oito horas Quero aqui mandar um boa noite Especial para minha amiga Flaviana Vereador Plasto Você como sempre Fantástico né Marlene Dias Prazer te ver pelo Fez professor Joel Porque eu conheci a sua voz Muito prazer Sou Marlene Dias de Limoire do Norte Sou sua fama Conheci pela Rádio Educadora Talvez né É de Leuza Andrade Boa noite também Não esqueça Nossa cultura De que? De viola Ah muito bem Viola Eu sempre passo aqui no meu programa né Hoje não vai dar tempo de passar Mas segunda-feira eu passo Porque é o seguinte Segunda, sexta-feira O meu Porque eu vou ter que viajar Aí quem vem fazer o programa É o pastor Fábio né E nosso amigo Bento Tá certo? Fantástico A igreja ir pra cá É bom pra nós Pra É Orar por nós É verdade? Seguinte É Suelho Boa noite Fantástico Suelho viu É o rei do espetinho E o arroz de leite Pense que no arroz de leite Fantástico Tá certo? Vamos lá Olha pessoal Várias coisas Vai ter que fechar No alto santo Preste atenção aí Que a nossa secretária Doutora Rita Vai falar agora E explicar o que vai fechar Vamos lá Platini Tá bom Pode ajeitar Nós temos todo o tempo do mundo Tá certo? Eu ia falando Lá em Suelho Que você saboreia aquele arroz de leite Platini e capitão E além disso Tem um espetinho Tem uma asinha de frango Tem um coração Menino Pense no negócio bom Tá pronto aí Platini? Vamos lá Doutora Rita Olá Estamos aqui Numa representatividade Da Secretaria de Saúde Do município de Alto Santo Eu que estou Secretária de Saúde Doutora Rita Doutor Benevides Que é o coordenador Da vigilância sanitária E Doutor Jorge Que é o coordenador Da vigilância epidemiológica Certo? E é só um pequeno Lembrete pra vocês Quando eu digo Lembrete É porque todos vocês Já têm o conhecimento Da questão Dessa nova onda Covid Infelizmente O nosso município Não está de fora Hoje Nós contamos Com um grande ganho Um grande feito Que é a chegada Da vacina Mas ainda De forma Muito lenta Muito acanhada Recebendo Poucas doses E tendo que fazer Elaborar Critérios De seleção Para as pessoas Vacinadas Então assim É um alerta Nosso Que embora A vacina Tendo chegado O Covid Não sumiu E os cuidados Precisam ser Constantes E agora Até intensificados Em virtude De uma segunda onda Nós instituímos Um comitê Para o enfrentamento Ao Covid E na nossa reunião Entre tantas outras ações Nós também Tivemos Que pautar Em cima Do decreto Governamental De número 33904 Em virtude Do momento De pandemia Mesmo Dessa segunda onda A questão De suspensão Temporariamente Das nossas Quadras De esporte Das áreas De lazer Dos campos E areninhas Essa não É uma medida Que nós Gostaríamos De tomar Mas infelizmente Precisamos Realmente De algumas medidas De forma Até um pouco Mais drásticas Também estamos Elaborando Critérios Para caminhada Em qualquer Das praças Ou mesmo Na lagoa Para que as pessoas Evitem As aglomerações E a exigência Primordial Do uso De máscara Nós não Pudemos Abrir mão Desses cuidados Gente E nós Não estamos Tomando Deliberações De forma A toa Nós estamos Respaldados Inclusive Ontem Quem assistiu O jornal Local E até mesmo No jornal Nacional Tiveram a oportunidade De presenciar As novas medidas Do governador Do estado Camilo Santana Então nós Não queremos A chegar Em ações Extremas Mas precisamos Sim Dar uma freada Tá bom Então eu vou Passar para os demais Para que eles Também possam Fazer Suas colocações Olá pessoal De Alto Santo Infelizmente Com essa notícia Para os esportistas Que é um Grande número Aqui no nosso município Mas é uma medida Que tem necessária Nesse momento De pandemia Mas se Deus quiser Logo logo Estaremos de volta Praticando Nossos esportes E nesse final de semana Ocorreu Ações Que foram Em cima Das áreas De lazer Que são as piscinas E os tanques De aluguéis Que tinham Aqui no nosso município Que estavam sendo Alugados Para festas Pequenas Mas as pessoas Às vezes Não entendem O que é pequeno E principalmente Nessa época De pandemia Tinha festas Com mais de 100 pessoas Como registrados Em vídeos Que a gente Acabou recebendo E baseado No decreto Do governador A gente tomou Essa decisão De suspender Temporalmente Também Esse tipo De aluguel Então a gente Notificou Todos os proprietários Fomos bem Recepcionados Os proprietários Aceitaram Ficaram Três de pôr Ou perder Aquele dinheiro Que eles iam lucrado No final de semana Mas entendem Demais A necessidade De fechar Esses ambientes Nesse momento Aí nós vamos Também fazer Esse trabalho Na Lagoa do Pão de Açúcar Logo logo Estaremos lá Fazendo um blitz Para a gente Orientar Principalmente o pessoal A manter O distanciamento social Usar máscara Durante o percurso Se possível Eu sei que Às vezes Fica difícil Respirar Quando você está Praticando esporte Utilizando máscara Mas nesse momento É necessário Então quando andar Não andar De quatro Cinco pessoas Ao mesmo tempo Ao redor do calçadão Vai manter o distanciamento E faz sua prática De exercício Normalmente Para evitar Um dano maior Passa aqui Para o nosso amigo Jorge Olá É interessante frisar Também Que essa segunda onda Ela está vindo junto Com uma nova variante Do coronavírus E não existe apenas Um pico De contaminação Existem vários picos Por quê? O que acontece É que existe O primeiro pico Nas capitais Onde o fluxo De pessoas É maior E depois Essa segunda onda Ela vai se interiorizando E chegando Nos interiores Então É muito Interessante Que a gente comece A adotar medidas A partir de agora Para evitar Que essa interiorização Afete mais O nosso município Para finalizar Eu gostaria De fazer um lembrete Que Infelizmente Embora Nós sejamos De uma forma geral Nordestino Um povo festeiro Esse ano Já foi divulgado Amplamente Nós não teremos O carnaval Então Por favor Acatem As autoridades De saúde Esse não é Um decreto Criado Por nós Não é Uma invenção Nossa Local De alto santo Aliás O mundo Inteiro Sofre Com essa Pandemia E essas medidas Elas percorrem O mundo inteiro É a organização Mundial De saúde Então Vamos evitar São ações Simples Em que você Está se ajudando E está nos ajudando Se você Como jovem Não quer pensar Em você O que é lamentável Pense nos seus Familiares Nos seus pais Nos seus avós Nos seus vizinhos Nos seus amigos E assim a gente Possa realmente Construir Não é nem O mundo melhor É o dia a dia Mais fácil Da gente Conseguir Ir sobrevivendo E a grande Verdade é essa É cada dia Se considerar Sobrevivendo Para que nós Não tenhamos Mais vidas Ceifadas Nas famílias Não só de alto santo Mas do nosso Brasil E do mundo Como um todo Muito obrigada Valeu Doutora Rita Muito obrigado Aí a sua equipe Está certo Então está aí Pessoal Lembre que As quadras Estão fechadas As quadras Estão fechadas Porque isso é Lei do governo Está certo Quero mandar Um boa noite Para minha amiga Rita Guerra Que está ouvindo a gente Assistindo Ribamar Cavalcando Boa noite Meu amigo Joel Amanhã estarei aí Na cidade De Alto Santo Vendendo Totolec Viu Amanhã Está certo É José Oliveira Reis Boa noite É Cília Carneiro Aquilo abraço Amiga Enquanto isso aí Ô capitão Deixa eu trazer Com uma música Capitão Uma música Coração indecisa Meu coração Indecisa Essa daí É boa Menino Solta Menino Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto